O Hidrosan é um dicloro estabilizado granulado fino que protege a sua piscina. Indicado para tratar todos os tipos de piscina, seja vinil, fibra ou alvenaria. Proporciona mais segurança e economia no tratamento da água. Possui alta solubilidade e contém estabilizador no cloro. Não reduz a alcalinidade total da água nem o pH. Com ele você garante segurança e economia. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades, dicas e produtos para limpeza.